Fabrício 5080, o paraibano estourado. Fabrício 5080, o paraibano estourado. Um, dois, solta a voz e diz! Calor! Chorei, chorei, chorei Saudades da minha morena, chorei Foi na lágrima, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei, chorei Manzinha pra cima, um lado, pro outro O Goni chegou, o Goni chegou, o Goni chegou Sai do bem, viu? Obrigado, Camila Grande, obrigado, minha Paraíba O cinco da manhã, eu te apareci nela Foi na beijada, tem O único de neve, ao fundo do seu Já tá junto, roda Foi procurando o ar, é pra ligar pra ela Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô, Caminas! Um, dois, só Camila Grande! Na vaquejada eu chorei Chorei, 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 chorei Chorei! Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Vocês querem me matar do coração, hein, Camila Grande? É isso que vocês querem ver, velho? Vocês querem que eu saia daqui no SAMU, é? A minha primeira vez no PP vai ser desse jeito mesmo, pra cima Meu amigo Eric Lante cantou aqui essa semana e fez um dos maiores shows da história de Campina Grande E a gente queria pelo menos que vocês... Ah, eu tô até sem palavras, desculpa se eu errar nas palavras porque eu tô nervoso, tá gente? Não leva mal Então eu queria que vocês cantassem comigo como cantaram com o Eric Porque essa canção é a música do São João e a gente tá muito feliz com tudo isso que tá acontecendo É um presente pra vocês Então, obrigado, Campina Grande, obrigado, minha Paraíba Solta a voz e diz Chorei Uou, cara! Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Foi, foi, na vaquejada, chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena A pressão é constante, viu? Cê tá sinto do acordeão Apresentando o Aras S.S. Rush Em nome de Salzinho, em nome de Giovanni Guedes Em nome de Rui Aviso que o golinho tá passando 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10 Fabrício 5080, o Paraibano Estourado Essa é a vida que eu tô Trabalho bem feito, mudou Pra descenda não vem pra brincar E faz acontecer E o juiz foi que me o aleio Na boiada preta nós não pode vacilar Falei pro meu patrão Que eu vinha padear Assim nós vai vivendo Na labura o tempo inteiro Já tem que pensar que eu faz Essa é a vida que eu tô Cadê os nordestinos? A pressão é constante É em Deus Vai sim, vai sim Vai sim, vai sim Vai sim, vai sim Vai sim Vai sim, vai sim É em Deus É em Deus A pressão é constante Isso é uma pirrada A torrebo é importante Valança no pau Coardinho chegou Agroliu E esse juiz nos raptou Essa é a vida que eu tô �� Trabalho bem feito O que aconteceu Na propriedade Já vem pra Ide Ah, vai sim Falei pro meu patrão que eu vim apagar Assim nós vai vivendo na labuta Falei pro meu patrão que eu vim apagar Assim nós vai vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem está quer fazer Suíga, Luan, vai! Obrigado pelo carinho, Vinha Campina Grande Obrigado, Vinha Paraíba! A mesa que eu tô no maior, São João, não mudou! Alô, batatinho, mix! Oi! Pediu pra parar Faz barulho pro gordinho Daqui a pouco a conversa é muito forró Que o povo quer forró Vai! Essa, minha paraíba! Tchau! Quando o sol me derá Com o sol me derá Foi! Foi! Essa, minha, não vou Me dá de violar Seu nome na estrela Eu e você O seu nome eu e vejo Alô, sou meu velho! Fabrício 5080, o Paraibano Estourado Quando o rio vai não chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Vamos tentar resolver, vamos tentar resolver Foi um sonho de ver uma praia Vida de linda Sobre a luta de estrelas Eu e você, o seu nome de Jesus que é feliz Na hora de um mar apagou Ficaram a pôr do sol A saudade ceder a meu coração O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus sem você Tão sozinho Quando o rio vai não chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você A voz de um balanço de amor Amém Vai minha vaquerama, vaquerama da Paraíba Que corre boi Vai, Manupinho! Chama! Um, dois, três, quatro! Equipe, nove gravações! Alô, meu Deusinho! Olha, cavalo selado, coluna vai embora O cavalo cheia, o cavalo é desligado Olha, cavalo selado, coluna vai embora O cavalo cheia, o cavalo é desligado Olha, cavalo, cadê o carro? E o combustível do barqueiro É um livro que dá E o combustível do barqueiro Quebra o boinão, fica lindo E o combustível do barqueiro Quebra o boinão, fica lindo Fabrício 5080, o Paraibano estourado Inclusive no casar, queira, azul meio do barqueiro Carro no carinho, e lá pro carinho É tanto novo, meu Deus do céu Olha, cavalo selado, perdão, meu padre É tanto novo que a cabeça embola Marcelo Everton de ouro, tamo junto Cavalo selado, coluna vai embora Carro no saco, ralde, vem ali Atual mas como eu passei, não me pegue esse rabo Na marca do carro E o combustível do barqueiro Quebra o boinão, fica lindo E o combustível do barqueiro Quebra o boinão, fica lindo E o combustível do barqueiro Quebra o boinão, fica lindo Curtindo com as raqueirinhas Balança com o hall, sai do beijo, o Guadim tá bacana Tem nome do Alas, FBS, Rádio Vem, espero, vem, trabalhando, passa a volta, passa a casa Trazendo o beijo, tá bom direito, o Rui, vai lá, ele tá carga Valeu, Rui Segura o bastinho, segura o bastinho, segura o bastinho Pra relembrar, dá um dó menor pra mim aí, Lua, por favor Dá um menor, dó Pra relembrar, Giovanna Olha que toda vez que meu namorado sai Ela vai ficar com o outro rapaz Na rua onde mora, todo mundo já comenta Essa gatinha, uma pimenta Ela vai ficar com o outro rapaz Ela não se sabe mais, ela quer muito mais E o seu namorado, quando passa nas ruas Todo mundo grita Olha o chifrudo aí, ó Olha o chifrudo Olha o chifrudo Ela sai com todo mundo Olha o chifrudo Olha o chifrudo Ela sai com todo mundo Vai, minha mano, tchau Esse homem é cego Só ele que não vê Acho que ele gosta dela Mesmo pra valer Ele vai pro shopping com ela passear Ele dá dinheiro pra ela gastar Ela vai ficar com o outro rapaz Ela não se sabe mais, ela quer muito mais E o seu namorado, quando passa nas ruas Agora digo a tu, um beijo Olha o chifrudo Olha o chifrudo Mas ela sai com todo mundo Olha o chifrudo Tá sofrendo de amor Olha o chifrudo Olha o chifrudo Nossa, não faça isso Olha o chifrudo Chifrudo, meu parceiro Júlio Maranhão Sai do meio que eu vou te dar, parceiro Suiga lá Oi Pediu pra parar Sai do chão, Campina Grande Que eu tô sem controle E vem uma caçamba de pedra Vai É na pegada do gole do Ceará Mão pra cima, energia positiva Só quem tá feliz Eu vou contar até três Vai Um, dois, três Que tiro o pé do chão É diferente dos iguais Alô, PP Conheci o americano Ela tava aqui Ela falava comigo Me bebia Cabeça ela sabia E acorda Eu vou contar com nenhuma Te fala assim Ela dizia assim Ela dizia assim Ela dizia assim Eu vou contar com nenhuma Tá, eu vou contar com nenhuma É a pegada do gole do Ceará Conheci o americano em Campina Grande Ela falava comigo e me via Essa ela já me via porra Não derrota tudo em noite e garraça Ela dizia assim Ela dizia assim E eu, 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 eu Em maris, well, me love is all the time Jaca a mão pra cima, energia positiva, fé em Deus Olha que eu vim na grande Só, um, um, dois, dois, dois E eu, 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 eu Em maris, well, me love is all the time A gente amanheca diz Em maris, well, me love is all the time O pastor Iago É diferente dos e mais É uma calda do parede Siga lá, siga lá Eu, 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 eu Não ganhei sua música pra tocar Pediu pra parar Mais um barulho bem alto pro gordinho Cair não é disputa, não dói Por causa dessa tanto me destrói Eu não bato Alô, Júlio, a galera da WS, tá gostando Eu perdi você, perdi você, camarote Perdi você, perdi você, perdi você Alô, Tatiguel, a rainha do forró De alguém a concentração Nem o meu alazão eu consigo Mas esse amor Olha o signo do gordinho, olha o signo Tirou minha concentração Nem o meu alazão eu consigo Mas o que não dá de puta Eu pensando nela E acabei sem outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o boi saiu Eu caí não por ganhar Canta, Campina Grande Tá recebendo com a arena Por causa dessa tanto me destrói Eu não bato essa senha Cair no anço, puta, não dói Não, 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 não Por causa dessa tanto me destrói Eu não bato essa senha Mas eu perdi você, perdi você Alô, Beatriz, um beijo, Deus abençoe Bele, 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 bele Eu digo vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a malta Mas eu digo vai, 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 vai Você vai me amar E você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a malta Eu li você ficando com outro cara E eu beijei outra Beijei a boca dela como antes Eu beijei sua boca Mençoe a ostigação Mas eu não bato essa opção E o meu coração Eu sendo um otário que vivia de ilusão Oh, essa vez eu tenho valão Eu digo assim Vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a malta Mas eu digo vai, vai, vai Vai, 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 você vai me pagar E você me fingirá Mas eu digo vai, 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 vai É do piseiro de um bolinho Eu vi você ficando com outro cara E eu beijei outra E eu beijei a boca dela como antes Eu beijei sua boca Mençoe a ostigação Mas eu digo vai, 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 você vai me pagar Eu sendo um otário que vivia de ilusão Mas eu digo vai, 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 você vai me pagar E você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a malta Mas eu digo vai, 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 vai Mas eu digo vai, 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 você vai me pagar E você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a malta Cansei de ser um trouxa e aprendi a malta Faz barulho que o gojão do gordinho Que fato eu sinto de ver Que fato me faz chorar Mas como eu não tenho Eu levo a vida assim Eu só quero um amor Salve, meu amiguinho E acabe o meu sofrer Um chão dá pra mim De um jeito assim De alegre o meu Um chão dá pra mim De um jeito assim De alegre o meu De alegre o meu De alegre o meu Só com a Pina Grande Vai Que fato Como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim Eu só quero um amor Se você não tem que ser um amor De um jeito assim De um jeito assim De um jeito assim E alegre o meu De alegre o meu De alegre o meu De alegre o meu Amém. 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 E hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa não, hoje eu vou encher a cara até cair no chão. Hoje eu vou tomar cerveja, um uísque Red Bull, vou tirar a roupa e vou ficar num, tem protesta a mulher que não tem coração. Hoje eu vou tomar cerveja, whisky, Red Bull Vou tirar a roupa e vou ficar no Em protesto a mulher que não tem Chora mais comigo Ei, dono do bar, traz uma cerveja e põe aqui na mesa Hoje eu vou beber pra matar a tristeza Vou encher a cara aqui no seu bar Eu também quero Ei, dono do bar, hoje foi o dia que eu quebrei a cara A mulher que eu amo arrumou as malas Me deixou sozinho, eu vou beber e chorar Essa aqui é mais uma do Vaqueiro, o patrão estilizado E o nome da música é Vou Beber e Chora E não, ainda é Ricardo, o reino a service E hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu vou encher a cara até cair no chão Hoje eu vou tomar cerveja, whisky, Red Bull Vou tirar a roupa e vou ficar no Em protesto a mulher que não tem coração Hoje eu vou tomar cerveja, whisky, Red Bull Vou tirar a roupa e vou ficar no Em protesto a mulher que não tem coração Ei, dono do bar, traz uma cerveja e põe aqui na mesa Hoje eu vou beber pra matar a tristeza Vou encher a cara aqui no seu bar Ei, dono do bar, hoje foi o dia que eu quebrei a cara A mulher que eu amo arrumou as malas Me deixou sozinho, eu vou beber e chorar Ei, dono do bar, traz uma cerveja e põe aqui na mesa Hoje eu vou beber pra matar a tristeza Vou encher a cara aqui no seu bar Ei, dono do bar, hoje foi o dia que eu quebrei a cara A mulher que eu amo arrumou as malas Me deixou sozinho, eu vou beber e chorar Essa é demais, viu, cara? Eu sou sozinho Sem você do meu lado sei que não é destino Sem beijar teus lábios é um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado Não sabe o que os outros pensam Vivendo a fim Quando você volta incensada Eu vou cair Mais uma vez Vejo os olhos, vejo sua boca Eu vou cair Em seus braços, peço pra não ir Coração partirou Lames divididos de amor Se eu não quero dividir Se eu não quero dividir seus lábios Diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu vou cair de Jesus O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?